É com alegria que, mais uma vez, ocupo a tribuna desta Casa, especialmente, primeiramente, para cumprimentar os novos colegas, deixar o nosso abraço para os nossos telespectadores, especialmente do nosso estado de Rondônia, de todo o Brasil, também aos nossos ouvintes que acompanham a Rádio Nacional na Amazônia. Hoje foi um dia, digamos, um dia D, especialmente quando nós, aqui nesta Casa, na CAI, discutimos o projeto de resolução do Senado nº 72. Houve muita discussão, houve muitos apelos, de um lado, para alguns senadores e, de outro, ao mesmo tempo, houve a preocupação, quando nós temos hoje, nos quatro cantos desse país, presidente, a falta de recurso público para atender as pessoas na área da saúde. Quando nós assistimos, nos quatro cantos desse país, a falta de recurso para que a gente possa investir mais na segurança pública. quando a gente assiste nos quatro cantos desse país, faltando recurso, especialmente nas áreas de assistência social. E, ao mesmo tempo, o que me entristece muito, especialmente eu, que fui prefeito por dois mandatos da cidade de Rondônia e de Moura, Rondônia, governador do estado de Rondônia, quando a gente acompanhou e viveu essa dita guerra fiscal. Afinal de contas, quem ganha nessa guerra fiscal? Quem ganha são os empresários. Os empresários que querem dinheiro fácil e sua pouco. Ah, mas tem alguém achando ruim porque estou falando isso? Eu tenho compromisso com o povo. Eu não tenho compromisso de deixar nem o empresário mais rico ou melhor ainda de vida. Eu quero defender a classe menos favorecida, aquela que tem preocupação de gerar emprego e de gerar renda. Eu não estou preocupado com aquela classe que quer importar produto da China, quer importar produto do Japão, quer importar produto de outros países e, ao mesmo tempo, por uma questão interna, por uma briga local, por uma briga de espaço, por uma briga de querer ganhar misérias em cima do imposto que é de direito e é uma obrigação de quem importa, simplesmente repassar. Como governador do estado de Rondônia e com o meu secretário-genário da Fazenda, nós muitas e muitas vezes tínhamos no CONFAS contra esse tipo de isenção. Esta guerra fiscal que impede é o povo. A exemplo disso, nós temos estados que estavam brigando com esse benefício fiscal, dizendo que está perdendo uma receita. Mas que receita está perdendo? Se a receita não era dele? Não é justo que um estado da região amazônica só faça o triângulo de notas fiscais para vender em São Paulo, vender no Paraná ou vender em Santa Catarina ou aqui em Brasília? Como também não é justo uma empresa de Brasília importar pelo Porto de Santos, o Porto do Espírito Santo e simplesmente só fazer o tráfico de nota, tendo incentivo de praticamente quase 100% do ICMS, competindo com os produtos nossos do país e essa instabilidade deixa de ter mais recursos nos cofres públicos de quem consome. Esse projeto de lei, hoje, quando foi votado na CAI, na primeira votação foi 13 votos a 12. O meu voto foi decisivo para poder vencer a primeira batalha. Na segunda, nas emendas, aí já foi mais fácil. E na terceira do projeto foi fundamental. Esta guerra fiscal, por mais que jogue para frente, ela não termina nunca, porque quem está ganhando não quer perder e quem está perdendo quer ganhar. Se fosse fácil, a reforma tributária já tinha acontecido. Se fosse fácil, todo mundo já tinha aberto mão. Mas a população em geral é que paga essa conta. Da mesma maneira, eu vejo essa guerra fiscal interna nossa nos Estados, quando, na verdade, tinha que ter programa do governo federal para tirar a indústria do centro-oeste, tirar a indústria do sul, levar para o norte e para o nordeste, com incentivos de juros, de recursos, de juros, no mínimo, 70%, 80% mais barato do que aquele que hoje é comercializado pela FNO ou pelo incentivo que tem os bancos do nordeste. Mas não. Mesmo assim, nós internamente, se queremos industrializar os nossos Estados, nós temos que ter nesta guerra fiscal, que já foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como ilegal. E da importação, então, nem se fala. Nós estávamos gerando emprego aonde lá fora. Eu vi a Força Sindical, eu vi sindicalistas, juntamente com o presidente e deputado federal, defendendo o emprego brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, na audiência pública, há poucos dias atrás, o Paulinho da Força Nacional, ele não ficou na audiência porque a pergunta o que ia fazer lá para ele. Se nós temos muitas indústrias parando no Brasil, gerando emprego lá fora, e mesmo assim eu vejo manifestação da Força Sindical para diminuir de 44 horas para 40 horas, sem abaixar o salário. Se nós queremos ser competitivo, nós temos que mostrar e demonstrar que seremos melhores. Eu sou a favor, de um lado, em defender os empregos do nosso país. Eu sou a favor de defender os empregos do nosso Estado e dos municípios. Não sou a favor de gerar emprego lá fora e sair a disputa dos impostos aqui dentro. Mas, ao mesmo tempo, quando nós buscamos o fortalecimento das nossas indústrias, quando nós buscamos que essas indústrias que estão fechando suas portas não param, continua dando ultimato, especialmente nessa guerra fiscal, quando agora, nessa nova lei, no projeto de resolução do Senado, número 72 de 2010, de autoria do Romero Juca e hoje do relator, do nosso líder, Eduardo Braga. Vem trazer a igualdade com os demais Estados desta Federação. O Estado que queira dar seu incentivo próprio para comercializar dentro do Estado, industrializar dentro do Estado, pode dar. Mas aquela mercadoria que sai daquele Estado e for para outro, o imposto é igual e é um imposto de 4%. Eu tive a visita de prefeitos do Sul, de outros Estados, querendo que eu ajudasse a derrubar este projeto de resolução. Eu falei que não contasse comigo, porque, infelizmente, essa regalia era uma pouca vergonha. Essa regalia, na verdade, era uma vergonha para a nação, quando está faltando recurso em todas as áreas. O que precisa, sem a classe política, fazer uma reflexão e ver de que maneira pode otimizar ainda muito mais os recursos públicos. E sim, de que maneira pode ter uma guerra, mas uma guerra de eficiência, uma guerra de competência, uma guerra de ideias, uma guerra de trabalho e de resultados. E não simplesmente dá, simplesmente, dá mordomias, dá facilidade para gerar interesses em outros países, mas nós somos contra a importação, não. Nós somos a favor, o mercado tem que ser aberto, tem que ser competitivo. Mas, ao mesmo tempo, nós só temos que importar aquilo que é necessário desde que nós possamos manter o equilíbrio para os nossos consumidores. E não simplesmente só fazer as importações, prejudicando e dando um tiro no nosso próprio pé. Então, portanto, nessa discussão que nós tivemos hoje na CAE e tivemos o sucesso em regime de urgência, nós, provavelmente, nesta semana, na próxima semana, teremos esse projeto aqui nesta Casa, para depois, sim, ser sancionado pela Presidente do Brasil. Para que nós possamos dar igualdade com os demais Estados da Federação? Vou dar outro exemplo para vocês do que a gente assiste e vê a nível nacional. Eu dei incentivo, quando fui governador do Estado de Rondônia, para disputar o espaço e gerar emprego no Estado de Rondônia, a exemplo de processar e industrializar o leite do nosso Estado, fazer o leite em pó, fazer os iogurte. Dê incentivo ao nosso Estado para aproveitar o soro e fazer também o soro em pó. Dê incentivo ao nosso Estado para que se instalasse curtume, para que pudesse agregar mais valor e gerar mais renda. Demos incentivo ao nosso Estado que pudesse fabricar estofados, pudesse ter dentro do nosso Estado, agregando valor no nosso próprio produto, na nossa própria matéria-prima. É isso que nós buscamos fazer no nosso Estado. Nós não tomamos indústria de ninguém. Ao mesmo tempo, um dos dois maiores empreendimentos do Brasil, que é a usina de Giral e de Santo Antônio, em nosso Estado, como a linha de transmissão. Quantas vezes eu fui assediado para dar incentivo para essas empresas? Eu só demos incentivo para a indústria IMA porque montou em nosso Estado a indústria de turbinas com portas, guindastes, gerando mais de 500 empregos direto. Nós não demos incentivo, no meu tempo, na minha época, Sr. Presidente, para trazer turbina aos geradores de outros países. Nós não demos incentivo à custa do suor do povo do nosso Estado porque as obras são passageiras. Porque após as usinas prontas em nosso Estado se facilitar, até a operação das usinas vai ser do Rio de Janeiro, de frente para o mar, no bairro de Ipanema. É fácil comandar. É fácil operar. E só vai ficar o serviço braçal no nosso Estado. A linha de transmissão não é diferente. Vai passar por cima das nossas cabeças, gera emprego em São Paulo, conforto e mordomia em Brasília, no Rio de Janeiro e nos outros Estados. Mas o que vai ficar no nosso Estado? Teria que ficar o mínimo era o ICMS desse empreendimento. Infelizmente, até o ICMS foi dado de cortesia para essas empresas, presidente. Infelizmente, deram mais de R$ 1 bilhão de isenção para os empreendimentos das usinas e da linha de transmissão, para gerar emprego em outros Estados, porque o ICMS é pago onde consome energia. Para Rondônia, sabe o que vai ficar depois das usinas prontas? Desculpe a expressão, fica uma banana. Não vai ficar nada. Ah, mas os royalties são muito pouco, porque o que nós perdemos com a Termo Norte? Entrou em funcionamento as primeiras máquinas da usina de Santo Antônio. Primeiras turbinas. Em breve, o Estado já estará perdendo mais de R$ 20 milhões. Isso no mês que vem. Mais de R$ 20 milhões por mês de ICMS. Tchau.